Quero cumprimentar a mesa de diretora, nobres vereadores, munícipes presentes, a imprensa que sempre nos acompanha em nossas importantes sessões. A noite de hoje é uma noite especial, além de nós estarmos aqui aprovando e fechando a elaboração do orçamento de União da Vitória, nós também, hoje o Poder Legislativo, estar mostrando o trabalho bem feito, estar economizando o dinheiro público e podendo devolver na noite de hoje para o Poder Executivo R$ 800 mil e uma decisão unânime de todos os vereadores em poder fazer esse repasse para o sistema e para a Secretaria de Saúde. Esse repasse de R$ 800 mil que a Câmara de Vereadores hoje faz ao Poder Executivo, e aqui quero saudar o prefeito Santinho Rovedo, que acaba de chegar a essa Casa de Leis. A importância de podermos estar ajudando a saúde a acabar com a fila de consultas especializadas e das cirurgias que, muitas vezes, não é atendido pelo Estado, e somando ao empenho que eu vejo aqui a Secretária Paula, com sua equipe, com a boa vontade, com o planejamento, com a organização, tenho certeza que esses R$ 800 mil farão a diferença para muitas famílias que precisam desse atendimento para muitas pessoas, que aguardam essas consultas especializadas, assim como algumas cirurgias também que poderão ser feitas nesse trabalho. E vendo o bom trabalho que faz a Secretaria de Saúde, através da ação da nossa secretária Paula, e que nós sabemos agora que com essa verba poderemos, nos próximos 90 ou 120 dias, estar aí reduzindo ou até podendo acabar com essas filas de consultas especializadas e podendo sanar e podendo resolver o problema das cirurgias de muita gente que aguarda até um ano, dois às vezes, e agora estará sendo atendida a população. Portanto, aqui na UTC, a ação de todos os vereadores em estar direcionando essa economia feita nesses seis meses exatamente para o tendão de Aquiles, de qualquer administração que é a saúde de uma cidade. Portanto, aqui, quero destacar exatamente isso e parabenizar também o grande trabalho feito pela Secretaria de Saúde que nós temos acompanhado em todos os postos. Eu sei que muito já foi feito, muito tem por fazer e muito terá pela frente. Por quê? Com o sistema que hoje, da economia do país, o caos político que se implanta no país, cada vez mais pesa aos municípios, a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, resolver os problemas. Porque, a nível do governo federal, basicamente, muito pouco pode ajudar a nossa saúde ou ajuda. A nível de Estado, o governo de Estado tem feito o seu empenho, mas não consegue atingir a todos os municípios. Dessa forma, sobrecarregando de grande volume a administração municipal. E esse dinheiro fará a diferença. E, por isso, fazer o registro, nessa noite de hoje, do empenho de cada vereador que se somou para que pudessem, na noite de hoje, estar devolvendo 800 mil reais para que essa administração possa melhorar ainda mais a nossa saúde.